Durante muito tempo, a torcida do Atlético, ela cantava, acho que ainda canta Ai, 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 tá chegando a hora Dessa vez a gente pode continuar cantando Ai, 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 tá chegando a hora Mas não necessariamente pra uma notícia positiva Pra uma notícia que o GE confirma, que a gente já tinha trazido em primeira mão Que o Vitor Roque, ele não vai continuar no Atlético em 2024 Que o Vitor Roque, ele vai pro Barcelona na primeira oportunidade Quando abrir a janela de final do ano Ai, ai, a gente vai comentar uma notícia que, como eu falei, já era esperada O Atlético faz uma negociação muito boa pelo Vitor Roque Óbvio que a partir do momento que o Vitor Roque estiver em gramados europeus Essa negociação, ela pode ficar melhor conforme o Vitor Roque Ele for batendo as metas que foram estipuladas em contrato Sempre lembrando os 74 milhões de euros que foram vinculados ao Vitor Roque Que transformariam ele na maior negociação da história do futebol brasileiro Querendo ou não, são valores que precisam de metas pra serem batidas Então, conforme o Vitor Roque chega na Espanha Conforme o Vitor Roque chega no Barcelona Esse valor, ele vai se expandindo Óbvio, ele precisa jogar bola Ele precisa fazer seus gols Ele precisa bater em metas individuais Premiações individuais Mas a tendência é que tudo isso aconteça Porque é muito bom, porque é muito talentoso Porque é muito diferente E a gente vai ler a matéria do GE aqui Ver os pontos mais importantes Em matéria do Redação GE, sempre dando os créditos Atlético cede e aceita anteciparida de Vitor Roque ao Barcelona Em janeiro de 2024 Eu acho que vai ser até bom pro Vitor Roque Pensando em um primeiro momento Já que o Barcelona tá com um bom time na temporada Um time que vem oscilando, mas um time jovem De Pedro, de Amal, de Gavi e de João Félix Então, acho que até pensando na adaptação do Roque Não só ao time, mas à cidade, ao futebol europeu O contexto que hoje é o Barcelona É um contexto positivo pro Vitor Roque Entende? Aí vamos lá O Atlético cedeu e definiu que o atacante Vitor Roque Se apresentará ao Barcelona com seis meses de antecedência Jogador de 18 anos e se transfere pro time espanhão Em janeiro de 2014 Como o canal 3 pontos já tinha firmado, né senhor G? Na venda em julho, por aqui, o Embarca definiram Que o atleta ficaria na metade do ano que vem Desde lá, representantes do Barcelona Como técnico, o Xavi reforçaram a intenção De contar com o centroavante Antes, lembrando que hoje O Barcelona, nessa posição de centroavante Só tem Robert Lewandowski E eu vou falar um negócio pra vocês Eu gosto Eu acho que se o Vitor Roque ficasse até o meio do ano Óbvio, a gente teria mais seis meses de Vitor Roque e tudo mais Óbvio que você poder contar Com um garoto tão diferente como esse Acaba sempre sendo positivo Acaba sempre contando de maneira positiva pra você Mas eu acho que o Atlético, ele já tem que pensar Num time sem Vitor Roque Quando eu falo um time sem Vitor Roque Eu falo um conjunto sem Vitor Roque Um time coletivo sem Vitor Roque E eu acho que tem que pensar também No substituto do Vitor Roque Que esse vai ser uma dificuldade imensa Da gente achar Quem vai ser o atacante capaz de substituir Um talento tão grande quanto o Vitor Roque, sabe? Então Eu quero ver como o Atlético ele vai agir pra Suprir uma ausência Suprir 20, 30 gols na temporada A gente precisa distribuir esses gols Ou encontrar alguém que entregue tantos gols quanto Mas eu acho que até pensando nesse futuro sem o Vitor Roque É mais rápido você cortar esse vínculo É mais fácil você cortar esse vínculo Do que ficar estendendo uma manutenção Que a gente sabe que em algum momento Ela não vai existir, né? Que o Vitor Roque não vai permanecer no Atlético Uma tentativa de antecipação Foi após a eliminação das oitavas de final da Libertadores pro Bolívar Mas acabou vetada pela diretoria Rubro Negra Na ocasião em agosto O Atlético alegou que a classificação pra competição sul-americana Através do Brasileirão Virou objetivo principal Infelizmente Vitor Roque acabou se machucando Eu acho que seria outro campeonato do Atlético Se tivesse o Vitor Roque Nesse Nesse cenário, nesse contexto É um cara que entrega gol É um cara que entrega capacidade decisiva É um cara que entrega muita coisa positiva Pro time do Atlético Então, assim O Atlético tava certo de barrar naquele momento Porque É um campeonato sem o Vitor Roque Eu acho que querendo ou não Mesmo com o gol do Pablo e tudo mais A gente tá sentindo Que é um campeonato completamente diferente Sem o Vitor Roque E era um campeonato Muito mais acessível Podemos dizer assim Pro Atlético Tendo um dos artilheiros da competição Era um campeonato muito mais fácil pro Atlético Tendo um dos atacantes com mais capacidade de converter finalizações em gol Como era o Vitor Roque Que tava liderando basicamente essa estatística Entre os principais jogadores do campeonato brasileiro Os líderes ali acabavam sendo o Vitor Roque e o Tiquinho Soares Agora o diretor esportivo Catalão Deco chegou em Curitiba Nessa segunda-feira pra conversar com o jogador E com a diretoria do Furacão Ele foi o responsável por toda a negociação Com o diretor executivo Alexandre Matos Lembrando que Sempre importante você ter um diretor esportivo Já que o Atlético não tem esse cargo A ideia de Deco é também de passar tranquilidade em relação ao fair play financeiro Já que o limite salarial do Barcelona despencou de 649 milhões pra 270 milhões de euros Pra acomodar o atacante brasileiro A diretoria precisa vender algum jogador E abrir espaço no orçamento Ou recorrer a novas fontes de receitas Como patrocínio ou venda de ativos Lembrando que alguns jogadores do Barcelona Aceitaram receber bem menos só para estar no Barcelona Como por exemplo é o caso do atacante João Félix Sente do cenário A família de Vitor Roque planeja viajar a Barcelona em novembro Pra encontrar uma moradia antes da apresentação em janeiro Será que o moleque vai morar mal? Vitor Roque comemora o gol Lesão acelera a ida Na época do acerto mesmo firmando Pra julho de 2024 A possibilidade do atacante ser transferido em janeiro Já era debatida Já era Cara, isso já tava na cabeça do Vitor Roque Eu já tinha conversado com algumas pessoas Próximas ao Vitor Roque Já falando Cara, ele vai em janeiro e é isso Qualizando o Vitor Roque Os clubes voltaram a conversar E se acertaram no planejamento antecipado Lembrando a vocês que o Barcelona Queria levar o Vitor Roque já, tá? O Barcelona não queria nem esperar Pra levar o Vitor Roque Queria levar de maneira imediata Mandar ele pra um especialista nos Estados Unidos O centroavante rompeu dois ligamentos Tornozelo e está em tratamento do CT do Caju A média de recuperação é de três meses Mas o Atlético acredita que ele possa retornar durante novembro O empresário do jogador O André Cury declarou nessa semana que Vitor Roque está recuperado na metade do mês que vem Assim o atacante poderia jogar as cinco rodadas restantes O que ajudaria o Atlético demais Aí tá aqui toda a questão da venda Como eu falei A venda fixa é 40 milhões de euros 213 milhões de reais Um valor absurdo 21 milhões de euros Distribuídos em relação Aos bônus, gols, partidas, títulos Impostos e taxas Que vai ser a responsabilidade do Barcelona Senão o Atlético teria que pagar 13 milhões de euros A negociação é excelente Acho que a gente não tem o que falar É uma negociação realmente muito boa Pensando no Vitor Roque Pensando no que o Atlético conseguiu de lucro com o jogador Que chegou só por 24 milhões De reais E sai por uma verdadeira fortuna Espero que a gente possa ter uma despedida do Vitor Roque Um dos jogadores mais talentosos da história do Clube Atlético Paranaense Um dos jogadores com mais capacidade e desequilíbrio da história do Clube Atlético Paranaense Então tem um valor muito grande Tudo que o Vitor Roque viveu até aqui E é isso A gente sabia que em algum momento aconteceria A gente sabia que em algum momento Essa saída ela seria uma realidade Tá se aproximando Espero que o Vitor Roque tenha pelo menos Esses 5 jogos finais pra nos ajudar Mas de qualquer maneira Cada vez mais se torna um clube legal pro Vitor Roque Esse Barcelona jovem Esse Barcelona ofensivo Esse Barcelona agressivo Treinado por Xavi Hernandes Beleza pessoal? Tamo junto É nóis Forte abraço Espero que todos e todos estejam vivendo uma grande segunda-feira Segunda-feira que não é aquele dia Mas enfim É isso Tá bom? Tchau, tchau, tchau Daqui a pouco eu volto com mais vídeos Mais conteúdos Aqui é o dia inteiro falando sobre Clube Atlético Paranaense Canal 3 pontos Deixa o like e se inscreva no canal